O projeto Prevenção Começa na Escola é uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso que percorre 22 municípios do estado com uma peça teatral Inocentes Pétalas Roubadas. Em Alto Garças, a apresentação foi realizada na manhã desta terça-feira. Nós vamos percorrer 22 municípios. Já estivemos em Poconé, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Jaceara, Jucimeira, Comodoro, Mirassol do Oeste, Porto Espiridião. Estivemos em Alto Araguaia ontem e hoje em Alto Garças. Conversando, o Ministério Público conversando com a escola, trabalhando o lado preventivo. Hoje, através da peça teatral, de um programa lúdico com a companhia Vostraz de Teatro, que é parceiro do Ministério Público, da nossa procuradoria especializada em defesa dos direitos da criança e do adolescente, vamos abordar três temas. Bullying, que acontece muito nas escolas, a proteção do patrimônio escolar, essa história de riscar a parede, quebrar carteiras, cadeiras, e, por último, algo mais delicado, porém que acontece demais no estado de Mato Grosso, muito no estado de Mato Grosso. Infelizmente, é a orientação e prevenção contra abuso sexual contra meninos e meninas. Por isso que o projeto se chama Prevenção Começa na Escola. E, geralmente, na grande maioria das vezes, quando nós apresentamos, sempre tem um menino ou uma menina que procura a professora para denunciar que também está sendo vítima de abuso sexual ou de bullying. Então, a proposta nossa é orientar as crianças a como agir, o que fazer, quem procurar, como se libertar desse mal tão pavoroso que é o abuso sexual. Bom, a gente tem acompanhado, de fato, esses números no estado de Mato Grosso de abuso que tem aumentado. Felizmente, no município de Alto Garças, também, algumas situações acabaram acontecendo. E qual que é o papel da sociedade num momento tão delicado como esse? A sociedade tem que conversar com seus filhos. Tem que ficar atenta aonde sua filha vai, aonde seu filho vai, com quem ele conversa, quais são os amigos, essa história, vou dormir na casa de fulano de tal, de beltrano. Quem são essas pessoas? Nós temos casos de meninas com 4 anos de idade, 5 anos de idade, meninos com 7 anos de idade. Colocar na pauta do diálogo, do dia, essa orientação. Conversar com o conselho tutelar, com os professores, procurar o Ministério Público, o 127, que é o nosso telefone. Agora, não pode ficar calado. Diante de qualquer sinal, se você percebe que seu filho está muito calado, chorando, não quer mais ser participativo, alguma coisa está acontecendo. É a hora de você procurar apoio, procurar ajuda. Tem o CRAS, tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, tem o setor psicossocial do seu município, tem a promotoria de justiça, o 127, tem o Conselho Tutelar, não fique calado. Bom, e hoje uma sementinha está sendo plantada na esperança de uma sociedade cada vez melhor. Nós temos que pensar e acreditar nessa possibilidade. Eu estou com 61 anos de idade, 35 anos de Ministério Público. saí do gabinete, coloquei a instituição na cidade, no bairro, junto com as crianças, na escola, para sentir de perto ainda mais a realidade que nós vivemos nas nossas cidades. E palestras como estas têm surtido efeito aqui no Estado. Têm surtido efeito. E o teatro, numa linguagem lúdica, que a criança gosta, através da arte, nós temos mudado posturas e corações.